Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Olá, amigo empresário, empreendedor, investidor ou gestor financeiro. Eu sou o piloto Franco Lopes, vice-campeão brasileiro e bicampeão paulista de motovelocidade, conquistador do desafio América do Sul, onde percorremos em duas rodas, Bolívia, Peru, Chile e Argentina e Uruguai, levando o nome de nossos patrocinadores para outros países. Sou o piloto da superfície.